Fala galera, beleza? Pessoal, e vamos começando mais um vídeo e agora pra vocês a saga do Fusca Verde Caribe 1968, que está fantástico galera. Então assim ó, se preparem que tem dois episódios pra vocês, completo, mostrando desde quando o carro chegou. Nossa, e tá lindo hein? Então pessoal, já deixa o like, se inscreve em nosso canal quem não é inscrito e dá uma olhada só. Nós estamos nos últimos ajustes finais aqui do carro e aproveitando, e aí Rafa, beleza? Beleza. Olha lá, já tá dando um trato ali, o Douglas, beleza Douglas? Beleza. E meu irmão, fazendo o último checklist aí, beleza Ale? É, tudo bom gente? Agora a gente vai revisar todos os itens, ver se tudo foi feito do jeito que a gente já tinha combinado, algumas coisas que apareceram a mais pra ser resolvidas, alguns detalhezinhos finais. É aquele pinguinho no i, aquele último detalhe, aquela parte final realmente, pra gente dar o toque que o carro merece, né? Pra deixar tudo em ordem, tudo bonitão, sem nenhum detalhe. E é o 68, coisa linda né Lê? Ah, esse eu sou suspeito pra falar, porque acho essa cor maravilhosa, o verde caribe, é fantástico, é a cor verde, que é uma cor que não enjoa. Olha só. É uma cor, realmente assim, acho que das cores da década de 60, com certeza uma das minhas preferidas. E ele fez assim, tudo no padrãozinho original, com preto, com detalhes brancolotos também da época. E o bacana é o seguinte, esse carro, ele tem uma história muito bacana né Lê? Tem. É o seguinte, esse carro aqui galera, o cliente ele ganhou com 17 anos. Do pai. Do pai, um presentão, 17 imagina, aquela época lá, já ter carro com 17 anos né? O pessoal rodava aí, antigamente era diferente. E ele tinha, inclusive a questão da placa né Lê? É, ele quis manter a placa, não podia nem trocar a placa Mercosul, porque o final dela é 0001. Então, imagina, uma placa dessa, o primeiro carro dele, manteve desde 17 anos, é pra poucos mesmo hein? Gostaria muito de ter cuidado do meu. Olha só, tem história demais, e uma coisa que ele não é muito de ficar aparecendo em vídeo, então ele contou essa história pra gente passar pra vocês. Já já vocês vão ver esse carro no tapete vermelho, no próximo vídeo, assim que a gente finalizar. E o engraçado é assim, que ele pegou o carro e acabou tirando no consórcio, um tempo depois, um Puminha. E aí aconteceu que o Puminha entrou pra família, ele conseguiu pegar o carro, Puminha. Essa parte eu já não sei, eu sei a do Fusca. E o Fusca, ele pegou e emprestou pro amigo do, o pai dele, que queria, inclusive o amigo ajudou no consórcio, pra ele poder fazer uma embolada e ficar com o carro também. Então, emprestaram esse Fusquinha, durante 3 anos ele rodou com o carro, emprestar, e ele foi curtindo o Puminha e tudo mais. Só que aconteceu do pai falecer, infelizmente, e ele foi atrás de buscar o carro e pegou de volta, recuperou essa história. Falou, opa, daqui que é da família, é um presentão. Então, ele conseguiu recuperar. Teve um detalhe que ele me contou, que o carro, eu não tenho imagens, né, ele não tem na época, mas que essa pessoa, ela acabou mexendo muita coisa no carro, tirou a originalidade dele. Depois, quando ele pegou, ele voltou de novo, um pouco a original, que é essa carinha que tá aqui, o carro, que é o jeito que ele lembra. Então, agora, ele falou assim, chegou o momento de restaurar o carro, pra ter umas lembranças melhores, que o carro, ele veio até com uma estrutura legal, né? Feio, feio. É por isso que é importante, gente, sim, se o carro tiver o valor sentimental, tiver uma coisa da família, só vender em último caso, hein, segura, porque, às vezes, ah, hoje eu não sei o que vou fazer com ele e tal, mas mais pra frente, isso vai ter um valor, vai ter uma lembrança, e nada melhor. Até, em um carro como esse, ainda mais restaurando nos padrões originais, do jeito que ele queria, então, vai remeter uma lembrança pra ele, é muito mais, a gente volta a falar disso toda vez, né? Não é simplesmente um carro, mas é uma memória, é um resgate, é a lembrança, assim, aos bons tempos, e é uma coisa que ele vai lembrar pra sempre, vai passar de geração a geração, passar pros filhos, os filhos, ele tem vários filhos, ainda então, todo mundo vai poder curtir legal. Ele até contou que ele andava demais ali, em Fuscas, né, anteriores, no Chiqueirinho, o filho dele, quando veio aqui, falou que andava nesse Chiqueirinho também, então, assim, essa lembrança, essas histórias, é como se fosse um álbum, aqui, vem tudo na cabeça, quando você senta no carro, é essa a sensação. Então, assim, coisa linda, o carro ele foi feito todo no padrãozinho, que ele sempre sonhou de novo, né? Originalidade. Trazer esse padrão original, então, é... Dá uma olhada só, pessoal, como que o carro chegou, ele tava com uma estrutura boa, foi utilizado, né, chegou o momento de parar, até indicaram, ele falou que ele queria restaurar, e teve um amigo que acabou indicando a trocar, ele entrou, se apaixonou, mandou o carro pra gente, então, nós iniciamos esse processo, ele tinha o carpete ali, né, o Tigrinho, tudo mais, só que tava já gasto, né, Lê? Tava bem gasto, não, ele tava com uma estruturinha legal, é o que a gente indica pro processo de restauração, mas precisava pra deixar ele com esse nível que ele ficou, e pra ficar impecável, um carro realmente pra levar pra um evento, pra ficar, sim, pra não ter nada pra falar, é, precisava ter feito o processo de restauração, e ficou maravilhoso, o carro ficou fantástico, vocês vão adorar, pode ter certeza. É isso aí, valeu, Lê, vou atrapalhar mais aqui. Valeu, galera. Galera, é o seguinte, então, o carro tá aqui, ó, só dar um pequeno spoiler pra vocês, ó, tudo montadinho, já tá no plástico, estamos fazendo toda a parte da limpeza, a galera caprichando aí no Fusca, e vamos lá, galera, é o seguinte, é, a gente fez toda a parte de desmontagem completa do carro, espia só, pessoal tirando o banco, tirando parte toda aí de forração de portas, E aí, o carro foi pra parte de remoção completa, pra gente tirar toda essa tinta velha, e iniciar o processo da restauração, né, que é deixar ele na lata e começar do zero. Mesmo tendo a ulceria boa, é o que eu falo, sempre aparece detalhe. Eu tenho um carro que veio até hoje na Trocar, e quando desmonta, não aparece detalhes pra fazer, porque a restauração, ela vai mais a fundo, né, então às vezes você vê um carro bonito, tomem cuidado, que às vezes por baixo a gente não sabe como que tá, beleza? Beleza? Então, dá uma olhada só na remoção completa, galera! Beleza, 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 beleza! Vocês viram aí a remoção, que não tinha tanta massa, tanto excesso de material, é um carro que não foi muito mexido na pintura, na estrutura, mas ele tinha alguns detalhes ali sim, de remendos, da chapa, e olha só os pontos que nós encontramos assim que a gente já removeu, vários pontinhos, buracos aí na estrutura do carro, enfim, uma estrutura boa, mas precisava principalmente de uma restauração, porque depois que a gente fez tudo isso, por dentro das peças também tinha muito ferrugem, muito podre, então dá uma olhada só, os pés de colunas ali que a gente fez, teve que tirar ali, bater, mexer em tudo pra deixar zerinho, as laterais traseiras também, olha só como que tava, a gente teve que fazer o corte ali, remover aquela chapa, tirar ela toda fora, a parte lateralzinha de baixo, e por dentro a gente já vê os pontos de podre, olha ali como que fica, né? Isso a gente não consegue ver se não desmonta o carro. Teve também parte de assoalhos, que a gente mexeu então toda a estrutura, pra deixar o chassi prontinho, bem recuperado também, tinha vários pontinhos de ferrugens, e algumas peças como o capô, olha só o remendo que teve que fazer na lateral do capô, então algumas peças a gente foi mexendo, até deixar o carro certinho estruturalmente, um carro bem estruturado, rígido, íntegro, e aí vai pra funilaria fina, que é onde a gente monta novamente as portas, monta tudo e vem rebatendo peça por peça, pra deixar a chapa 100%, sem amassado, tudo alinhadinho, vejam só. E aí finalizando os últimos acabamentos da funilaria fina, o carro vai pra parte da preparação, que aí a gente vai fazer todo o lixamento, acabamento, por dentro das peças, nas junções, limpezas. Inclusive, o chassi, dá uma olhada só, a gente também teve que fazer a recuperação dele, fez toda a parte de funilaria e foi pra limpeza de toda a parte ali, pra ficar show de bola, hein galera? E aí sim, a gente dá sequência em toda a parte da preparação, lixamento do primer, acabamento, calafeto onde tem juntas de latas, faz todo o processo aí com a linha 3M, como vocês já estão acostumados. E aí sim, estrutura pronta, o carro vai pra cabine, e aí sim, pessoal, vamos preparando aquela tinta especial, Sikens Auto Base Plus, dá uma olhada só nessa cor maravilhosa que a gente é apaixonado, que é o verde caribe, fantástico, né? Dá uma olhada, que bacana! Dá uma olhada, que bacana! Dá uma olhada, que bacana! E aí sim, pessoal, va, dá uma olhada, que bacana! E aí sim, pessoal, vai, dá uma olhada, que bacana! E aí sim, pessoal! Tchau. E finalizando a pintura, o carro vai para a parte de polimento, também com toda a linha 3M, roquita, lixa a superfície e deixa ela 100% lisinha. Usando produtos também da 3M, igual eu falo, Trisact, a gente usa a parte One Step no polimento completo, vai ficando esse espelho, que é o que todo mundo gosta de ver. Show demais, né? O carro fica brilhante, coisa linda. Galera, no último vídeo nós mostramos para vocês o passo a passo do Carbanguia. Olha que fantástico. Quem assistiu aí, olha só. Esse Carbanguia, a gente mostrou todas as etapas também. Então, como muita gente gostou desses processos, a gente está segurando um pouco os vídeos para conseguir postar tudo de uma vez, na sequência, para vocês não se perderem, porque são tantos carros, a gente vai mostrando um, mostra outro, já se perde. Então, hoje a gente está tentando fazer um outro formato. Espero que vocês estejam gostando, que é fazer a apresentação de todo esse, vamos falar, dessa orquestra sinfônica trabalhando no carro, lapidando as joias, como muita gente fala. Então, a gente quer mostrar para vocês o passo a passo, junto com o episódio quebrados. Então, para a gente não ficar com aquele vídeo muito longo. Então, a gente mostra a parte One e a parte Two. Esse daqui foi o Carbanguia que a gente postou, muita gente gostou. Então, agora eu estou mostrando para vocês o Fusca Verde Caribe. E a gente, assim que fez todo o processo de polimento, ligamos para o cliente, que é o momento de decidir as peças que vão no carro. Olha só, pessoal. Eu costumo falar, quando o carro chega aqui embaixo, a gente já mostrou também esse verdinho aqui, olha só. É a hora que o cliente vem para decidir os detalhes finais. De montagem. Então, a gente vai fazendo aquela visita especial, mostrar as peças. Olha só, sua maçaneta é essa. Vai querer reaproveitar, vamos trocar. O que é que a gente recupera. Enfim, esse bate-papo, esse checklist que a gente faz com o cliente, para ele realmente saber. Porque, às vezes, nem lembra como que estava uma seta, um farol. E eu falo, né? Às vezes, você não presta atenção. Mas depois que está tudo novinho, qualquer risquinho, qualquer coisinha vai chamar a atenção. Então, é super importante esse momento aí. Com a visita com o cliente, que a gente sempre pede para o cliente, ó, vem visitar, vem ver seu carro. E vamos conversar um pouquinho sobre a continuação aí do projeto. Então, foi isso que aconteceu. O cliente veio, estava conversando com o meu pai ali. A gente anotando todos os detalhes de acabamento. Olha só que bacana. E aí sim, né, pessoal? Escolheu tudo, tudo certinho. O carro, ele vai para a parte de montagem. É nessa hora que a gente já dá o start. Já sabe o que vai pôr de peça. Com esse checklist pronto, o carro vai. E como nós temos um processo aqui de restauração completa, etapa por etapa. É o que eu falo, uma linha de produção. O carro não para. Qualquer coisinha, a gente tem profissional para resolver esse problema. Então, por isso que os serviços fluem muito bem. Em média, um processo de restauração completa, né? Ele leva cerca aí de uns seis a oito meses de um Fusca. Beleza? E se você quer saber a questão de custos, orçamentos, a gente pede para ligar, para entrar em contato mesmo, porque o pouquinho que você fala já do seu carro, do seu projeto, a gente já consegue dar referências de custo. Porque cada carro é um preço. Então, a gente precisa pelo menos ter um pouquinho de noção do que você precisa, de como que está o carro, o estado dele inicial, que ano que é, como que você quer o projeto, para a gente conseguir dar referências de custo. Tá bom? E é por isso que a gente não põe preço em nada, para manter a privacidade dos clientes, e também não confundir na hora desses orçamentos. Beleza? Galera, é o seguinte, são muitas etapas, a gente tenta ilustrar um pouquinho de cada. Eu já até falo, né? Todo carro que a gente faz aqui na empresa, a gente mostra, a gente filma diariamente todos os carros. Então, a gente tem conteúdo para todos. Até para o cliente, depois que tem o carro, ele ter esse histórico em mãos, né? Do que foi feito no carro. E saber que foram utilizadas as peças aí, todas de primeira linha, igual nossos parceiros, que vocês sempre vêem aí, 3M, Sikens, Axonobel, e tem a parte da Worker Ferramentas, que a gente vê muita coisa legal aqui. Tem a parte também dos parceiros de peças, como vocês vão ver nesse Fusquinha Verde Caribe, nós colocamos o escapamento da MAF, fantástico, escapamento de inox, o cliente quis fazer essa alteração, porque ganha um pouquinho mais de potência, ganha uma estética mais bonita, enfim, vários fatores aí que contribuem para deixar o carro mais bonito do que já era. Beleza? Bom, galera, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, e no próximo vídeo, a gente faz a parte 2, que é a continuação, vem tapeçaria, montagem da mecânica, elétrica, enfim, aguardem, e quero ver no tapete vermelho, com todos os detalhes, já sabe, aquele videoclipe, é isso aí. Valeu, galera, amanhã é sábado, tá? Aqui eu já estou gravando na sexta-feira, mas eu tenho uma coisa para falar, muita gente vai vir aqui fazer uma visita, receberemos a visita exclusiva do pessoal do Clube do Fusca Brasil, muito legal, ver uma galera, e a gente vai fazer uma cobertura aí fantástica, e depois eu mostro para vocês. Valeu? É isso aí, por hoje é só, e até a próxima. Trocar autos antigos, aguardo vocês no próximo, hein? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri